Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN Responde, um PEN Responde muito feliz que tá todo mundo animado que o Brasil classificou em 1º do grupo. Vai jogar contra o México, não é? Vai contra o México? Não sei. Antes de começar, já vai deixando seu like, se inscreve no canal da PEN e se você quer que a sua pergunta apareça aqui no PEN Responde, manda pra gente lá no Twitter. Vamos começar então com a pergunta pro Dildi, que ele tava animado já pra responder a esse programa, então é uma boa pergunta. Pergunta do Matheus Almeida, primeiro pergunta pro Dildi. O que te levou a virar pro player de LoL e por que suporte? Boa, foi interessante, velho. É, Matheus, então, acho que não tinha aquela coisa que eu pensei, nossa, no meu futuro eu quero ser jogador profissional. Eu acho que eu só viciei no videogames, eu fiquei jogando muito, muito e chegando num ponto, tinha um nível em cima do resto do pessoal da Europa. Aí eu comecei a jogar com pessoas melhores, a gente fez torneio e a gente começou a evoluir assim. Por que suporte? Porque um dia eu tava com três amigos e a gente precisava de uma pessoa a mais, mas a gente não sabia se a gente tava querendo um midlaner ou um suporte. Eu falei, posso jogar os dois, qual seria o mais fácil pra achar? Ele falou um midlaner, eu falei, tá bom, eu vou suporte então. Aí eu jogava Anne e Batlaine e isso e isso. Saudades de Anne com o Napoel, que foi o Showstone. Pergunta do Gabriel Antunes pro Napoel. Napoel, você acredita que com essa nova line-up a PEN se tornará um time que buscará mais World Game? Eu acho que sim. Acho que sim, na verdade. Porque eu, assim, eu como o Django, que é o cara que tem que cuidar desse early game, eu dou muito foco nisso. Eu acho que é uma das partes mais importantes do jogo, o pessoal também concorda com isso, acho que sim. Uma boa, até porque sem early game você não chega no mid game, né? Então tem que estar acertado isso aí. Vocês estão achando que o jogo tá acabando muito rápido ou tá de boa? Tá, cara, com certeza. Tá acabando muito rápido. 10 minutos, talvez o Finnick vai vencer. Se o time pegar vantagem até os 10 minutos e não trolar, é 100% que eles vão ganhar, né? É, mais ou menos. Porque assim, as duas composições, os dois times estão pegando composições de muita teamfight, assim. Tem muito champion de luta, então todo time tenta contestar o objetivo. Então sempre tem muita luta no jogo e acaba sendo decidido, assim. 15 minutos no dragão e aí sim, deu o jogo. Se o jogo chegar no late game, aí fica doideira. Se tem uma pessoa que morre, aí... Foi muito tempo. É só porrada ali, mano. Saudades de tempestade crescente. Mas, ó, eu concordar que é muito divertido ficar teamfightando toda hora. É legal. É legal. É verdade. É muita emoção, mano. Super acho que eles deviam reduzir os death timers um pouco. Também é. Reduziram. 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 Agora nível 1 você morre, fica 6 segundos na luta. Tá, graças a Deus. Nossa, o cara deve nascer em Insta, então. É, mas luta de invés, você morre e já volta pra luta de novo. Detalhe interessante, no level 1 é mais rápido você morrer se mudar recalto. Fica aí a dica. O pessoal não, tô brincando, eu não morro. É, não. Ou só se você é jogada de Yasuo, aí você pode. É. Pra ativar passiva, avançada. Qual o maior tempo de voltar? Acho que é 1 minuto e pouco, né? É 70 segundos. É 70? É, tipo assim, chega uma hora de jogo que é 70 segundos, né? Tava vendo uma string de Dota ontem, do Kingão, é tipo 2 minutos pra voltar. Ihhh. Tem buyback no Dota, mas é tipo 2 minutos, tipo. É uma vez buyback. É, 2 minutos. Acho que é, não sei. Bom, pergunta pro Matos Kazi. Matos Kazi, sua pergunta é do João Carlos Martins e quer saber. Acha que agora no patch 8.3, com alguns buffs nos atiradores como Jinx, Twitch, Tristana e Kalista, eles voltam a ser força na botlane? Ou você acha que ainda vai continuar esse meta maluco sem muitos atiradores na botlane? Hum, eu acho que dá uma encorajada, assim, pra picar esses champions, mas eu não acho que tenha sido o suficiente. Eu acredito muito que essas opções novas aí que estão surgindo vão continuar sendo as melhores. Atirador precisa de mais buff, não é só isso. Eles tiraram 3 coisas muito importantes pra atirador. Status base, tiraram item, nerfs em diversos champions. Então a gente tem que reverter todas essas coisas, basicamente, pra atirador voltar. E não vai ser só com pequenos buffzinhos em alguns que os ADCs vão voltar. Cara, na minha opinião também, mano, imagina um Jinx contra um Swainx. Contra um Vladx, contra um Ornix, tipo assim, não tem que fazer. Nossa, o ladão fica com... Você toma outscale, o cara vai fazer muito mais do que você na team faz, tem muito mais presença do que você, e você toma outclass em tudo por outro champion. E hoje em dia os times não podem se dar ao luxo mais de vamos esperar a Infinity Edge daqui pra lutar. Não tem como, mano. Porra daria o tempo todo, filho. Tem tempo pra pegar item não. Mas esse Twitch jungle vai gostar desse buff. Hum, bacana. Tô brincando. Não mexo com essas coisas não. Não sei, eu tenho medo. Pergunta do Wagner pra mim. Cami, durante esse tempo que você esteve de fora, já teve algum momento que o meta ficou tão legal que te deu vontade de estar jogando? Esse de agora é o que mais tá legal. Porque tá muito dinâmico, você pode fazer qualquer coisa. A melhor coisa de jogar solo kill agora, que você cai a The Carry, você pode jogar de qualquer coisa. Eu posso pegar Brandy a The Carry e eu não tô trolando. Isso é divertido. Isso é muito bom. Você foi até, tipo, dois meses atrás meio que tá xingando muito. Qual é coisa que você pegar a The Carry? Você gostaria que eu jogasse de Bot Milena? É, que você ia ser suporte agora. O Lulu eu não me importaria. Porque Lulu farme e bate nos caras também. Não, mas Staric Brown... Taric Brown... Alistar. Alistar. Alistar tão jogando mid? Dá pra fazer Alistar Mestre. Ah, credo. Dá. E Alistar. Pergunta pro Aiel. A gente faz a pergunta pro Tim por último porque ele tá sem microfone, não é porque a gente tá excluindo o Tim, viu? Pergunta pro Aiel, é do Tomazoni. Se você pudesse transformar um personagem de anime em um campeão do LoL, qual seria o personagem e quais seriam as suas skills? Pera. Tendi nada, véi. Pera, briguei, dá pra te achar uma outra coisa. Se você pudesse transformar um personagem de anime em um campeão do LoL, qual seria e quais seriam as skills? Caraca, que complexa, véi. Eu nunca pensei nisso, mano. Cara... Meliodas ia ser muito arrumado. Hã? O counter dele... A princípio... Deixa eu te cansar, véi. Meliodas. É do Nanatsu no Taizai, o principal. É o loirinho? É. Cara, realmente, o Nanatsu no Taizai vai ser muito da hora. Eu tô na dúvida que tem muitos animes legais. Tipo assim, Boku no Hero, Nanatsu no Taizai, Naruto até. Mas, ó... Eu vou escolher Nanatsu no Taizai porque é um que tem me dado muito hype e que os personagens tem muitas habilidades. E eles são bem picas, eu diria. E eu acho que seria o Scanor. A habilidade dele é muito foda. Caraca... A ultimate dele... Dentro do jogo, joga, cara. Acaba o jogo. A ultimate dele poderia ser algo, pô... O sol? É, ele cresce, ele fica tipo assim... Digamos que quando ele ulta, o jogo fica no meio-dia. Sempre quando ele dá a ultimate, o jogo fica no meio-dia na hora. E a tela fica mais brilhante. E sei lá, ele fica... Ele ganha status que nem o Singed, basicamente. Mas ele ganharia AD, ganharia tipo HP, Armor, MR e não AP que o Singed ganha. Seria um pouquinho diferente só. Cara, não sei, velho. O Q dele poderia ser uma bola de fuga ao Brand. Vamos ver. O W. Poderia ser algum buff. Sei lá, de moment speed, alguma investida assim. Que ele vai pra cima do cara e estuna ele, como se fosse a barrigada do Gragas. E o E dele... Uma machadada, não? É, poderia ser uma machadada. Tipo assim, ele tem aquele machado dele, a Rita. Ele poderia chamar o machado, porque ele pode chamar o machado de qualquer lugar. Aí ele chama o machado e, sei lá, faz alguma coisa. Ele gira igual ao Gary. Ou sei lá, ele dá um stun no cara, um snare assim, joga no cara e estuna. Tipo, joga no cara e estuna e volta pra ele, porque ele pode chamar o machado de longe. É isso aí. Ataca o machado, puxa, joga, puxa, joga, puxa. Você joga, aí o machado fica girando lá. Sei lá, quem acertar no caminho toma stun, e quem tomar lá toma slow. Pô, é meio roubado. E ele pode puxar. Depois de você que der, você pode, sei lá, flechar pro outro lado e puxar assim. Vai ser da hora. Eu gostei que é uma coisa de cada. É uma bola de fogo, é um dash, um machado. E deixa o mapa mais brilhoso. É o quanto é do Nock. Nossa! O Nock, o Ulta, ele Ulta. Ia ser muito bom. Pariou o mapa. Incrível! Ia ser muito bom. Eu podia dar uma visão do mapa inteiro por 2 segundos. Nice! Por 2 segundos, porque os 6 segundos de uma Nock ia ser louvado. Mas por 2 segundos ia ser legal. O bom é que o Tef, quando Ulta, ninguém presta atenção onde tá o resto dos Champions no mapa, né? É. Pelo menos sou isso. Quando eu vou Ulta de Tef, eu sempre foco só onde eu tô indo e não vejo onde tá o resto. Aham. Então, Wagner Tomazone para o Team. Team. O mid sempre foi a lane mais versátil do jogo. Questionável essa informação. Com maior possibilidade de campeões diferentes. Questionável de novo. Com certeza! É top! Sempre foi a mais divertida. Não, acho que é a mais versátil. Já usaram de tudo mid. Já usaram a The Carry, Mago, Tank... É que tudo que tá upê vai pro mid. É, tem uns também. Ah, vai. É, é só tu aí. Mas... Mano, acho que o mid é o Pico. Mas tem o Teaser também. O Pico, tá ligado? Será? Não acha top esse Pico? Você é o rei do Teaser. Será? Será que não é o suporte? O suporte tem muito Teaser. Dá pra fazer muito Teaser também. O pensamento assim, mas antigamente eu acho que era top. Não é? E? Ó, Camillezinha, suporte. Ah, não sou boa. Samsung, no chão. Samsung. Você é boa. Quebrou ou não? Não, quebrou não. Ah, Samsung, né? Não vem fora, não vem. Como é a possibilidade de campeões diferentes? Mesmo assim, tem algum campeão que nunca apareceu no mid que você gostaria que fosse viável ou até mesmo um power pick? Nossa. Cara, essa pergunta é difícil porque eu acho que a maioria dos picks já apareceram no mid, véi. Tipo... vou falar o time. Mas sei lá, véi. Hum... Já foi um raio de time. Talvez... Zed? Não, já apareceu lá no mid. Acho muito difícil. A única coisa que nunca apareceu no mid eu acho que foi um suporte, sei lá. Que agora tá aparecendo Brawn, Alistar, que dá pra fazer duzinho. Agora só o lane... Não, os tank, né? Tipo... Mundo, Malkai, isso aí. Malfight. Malfight. Malfight mid. Bum! Nossa, Malfight mid é chato. Ele já apareceu. Uma época faziam ela mid. Porque ela era muito roubada. Mid tô. Quem? Elize. Elize. Nossa, Elize é rápido. Era um champion muito tóxico, cara. Nossa, ele cê dava o Qzinho, mas nada a vida do cara. O Kayano falou que eu tinha um Minerva de Elize mid. Nossa. Idiota. Mas enfim... Um champion que nunca apareceu que eu gostaria de usar, véi. Tinho? Não. Mano, acho que uns tankzão, assim mesmo. Os Maokai da vida. Até uns Nautils, que já apareceu mid também de... Nossa. Esse Nautils é forte, véi. Mano, acho uns tankz muito da hora, véi. E normalmente, quando ele pode ser usado mid, ele ganha tipo punch em cima de tudo e o outro mid nem dá dano nele direito. Então... A Mumu seria legal. Nossa, a Mumu, véi. Seria divertido. A Mumu. Uns tankzão idiota, assim, véi. Saiu era incrível, esse novo agora. Era muito divertido pegar Saiu em cima de Thalia, né? Genial. Pergunta para o time do Vinicius Santos. Vocês acham que a pressão em cima de vocês é maior no circuito desafiante por serem a equipe mais forte? É, boa pergunta. Eu não diria... Existe pressão. Isso é fato. Existe uma pressão de linha. Sim, realmente. Com certeza. Mas não sei se é pressão de lá fora. Tipo, torcida, organização, etc. Acho que é mais a gente. Tipo, todo mundo tá com muita pressão. Tipo, a gente tem que voltar no CBLOL. A gente pensa que a gente tem um nível no CBLOL e a gente, tipo, se coloca muita pressão individualmente. Eu acho que o principal ponto é que todos os jogadores aqui são de elite, basicamente. A gente sempre esteve no topo. Então, tá jogando isso agora é meio que uma pressão grande, eu diria, para que a gente volte na elite, que é onde a gente meleta estar, tá ligado? Mas, assim, em certa forma, eu não acho que isso é algo que atrapalha a gente. É mais uma motivação porque, mano, querendo ou não, é mais um jogo. É só a gente jogar e fazer o nosso melhor e fazer o que a gente sabe que a gente vai conseguir chegar lá, tá ligado? Então, não tem que ter medo nenhum, não tem que ter receio ou, sei lá, pensar que isso é algo que impede a gente de vencer. Eu diria que a pressão não é por sermos a equipe mais forte, como tá escrito ali. Até porque a gente não sabe disso ainda. É meio prepotente falar isso. Mas eu diria que a pressão é pela tradição mesmo. Por ser a PEN e ter aquele negócio, caraca, a PEN tem que voltar para o CBLOL, sabe? Acho que a pressão vem mais daí. Eu acho que tem um fato também de que o circuito desafiante não é tão inferior assim ao CBLOL quanto as pessoas gostam de colocar. É, todos os campeões do circuitão foram campeões do CBLOL. Eu tenho uma IDM agora, foi campeão do circuitão e veio da Kid, tá ligado? Não, a IDM vai ser campeão agora. É, depois você tem que seguir a profecia, né? E ganha vira o Mundial. Então é o melhor botequim que tem. E a outra pergunta do time é qual a mania do colega que mais chama a atenção de vocês? Mania? Mania. Eu escutei Maria do CBLOL. É, eu também. Eu achei que ele ia falar da Mari. Mania do colega. Até a mania do Gildi que chama muita atenção, mas acho que a gente não pode mencionar num vídeo. Faz barulho assim. Claro. Não, não sou o único, viu? Não sou o único, viu? Aí vão me defender. Tem duas outras pessoas que são por aí, viu? A gente tá junto, viu? Isso se chama entrosamento, viu? Não é mesmo uma mania, não. Só o Márcio acordando a gente com um... Como é que é? Sobe o celular. Ou ele faz os barulhos com a boca, sei lá, grita, bota uns toques no ar. Nossa, você faz pastel ainda? Eu botei pastel. Nossa senhora. Pastel, a música do He-Man pra acordar. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Que legal. Acho que a mania que eu reparei foi do... Do Napon, que ele fica mexendo no pé quando ele tá dormindo. Isso é verdade. Aí, viu? Não sei porque ele fica mexendo no pé. Aí que é assim, ó. Pensa assim, ó. Eu já acordei, né? Mas eu tô naquele estado de querer dormir de novo. Pra não deixar dormir de novo. Ah... É assim que a gente vai acordar. É profundo, velho. Mas você pode acordar. É uma boa estratégia. Qual é a mania do He-Man? A mania do He-Man? Andar com a térmica por aí. É. A garrafia. A mania do He-Man. A mania do He-Man. Então, esse foi o Pen Respond. Eu fico sempre na expectativa do He-Man. É, é, é. Porque foi por muito tempo que a gente fez. Não esqueçam de deixar seu like se você ainda não se inscreveu. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E a gente se vê na semana que vem. Espero que vocês tenham curtido. E, de novo, se vocês querem que as suas perguntas apareçam aqui, manda pra gente lá no Twitter. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí